Estou maravilhoso, ó Esse filme aqui, ó Não sei se foi só teu azar Assim do nada te encontrar, mas te encomer Tentava assim, mas falassem Tive dançando, curtindo a vida Exagerando, morre em vida Dizem, não sei se foi bom Parece que meu sonho está nervoso Toma, que essa alegria Como a senja só pode dar E minha sangue no sol Pra ficar na casa Chora, que o sol É o mesmo que eu não me acho Toma, que não vem tudo A castiga da dimensão Pra me dar, que está no meio De saudade E a bebida soube pra cá Toma, que só pode dar Desagenaga, tudo que eu tenho Se eu não sei se foi bom ou bem Parece que você está melhor sem飛 Toma, que essa alegria E na saúde o sol do mundo está em casa Estourando sobre o mundo pensando em nós como eu Com a vida que não me manda de casa de passagem Com a vida que está no entorno de salas E a vida soube uma camisa Com a vida que não me manda Pra me dizer que o Senhor é o amor sobre ele Com a vida que está no entorno de salas Com a vida que está no entorno de salas Estourando sobre o mundo pensando em nós como eu Com a vida que está no entorno de salas Com a vida que está no entorno de salas E a vida construindo aquelaница Com a vida que está no entorno de salas E o seu amor, sou eu Sou eu, e o seu amor, eu sou eu